A mãe acha que é muito lindo. A mãe acha muito lindo. Tem um girassolinho. Esse aqui é a chave, é. Esse aqui é o melhor. E o lixo de babado. Olha aí, a coisa é tão bela. Esse aqui é o cantante de randão. Olha esse aqui. E o vestidinho? Isso, tem muita... Já tá com roupa de moça. Não é de neném mais não. Isso aí. Isso aqui é aquilo que é que eu ia no hospital. Só viu. Eu não lembrei. Vamos apoiar. Eu não lembro que era gêmea. Ah, é? Foi assim.